Eu sei o tanto que eu cuido deles, então querem com eles pra poder vir os cachorros, vem matar! Vou levar a Pandora pra o veterinário, pra ela tomar o banhozinho dela. Vou levar ela toda bonitinha, porque a Pandora, ela tá o seguinte, ela tá com uma coceira muito grande. Então assim, acho que ela tá com as pulgas, tá com alguns carrapatos, tá começando a cair os pelos. Então assim, antes de levar pra lá, eu vou levar no veterinário, vou dar a medicação. Vou mostrar pra vocês, olha ela aqui, como é que ela tá. Ela tá assim, todo momento, toda hora se coçando, quando eu coço o rabo, olha, parece algo muito forte. Sai de perto de mim. Então vou levar minha filha pra banhar, meu amor, bora aqui. Vou levar ela pra tomar banho, pra poder ela ir lá pra casa, que lá eu vou cuidar dela, bonitinho. Porque que os cachorros ficam maltratando dela. O Capitão e a Pandora, mano, não tem noção. Ou o Capitão e a Nina, mano, vocês não tem noção. Eles tão, tipo assim, judiando da Pandora. Então eu vou levar ela lá, vou cuidar dela e vai ficar só os dois aqui. Bora lá? Então eu vou levar lá no veterinário pra ver o que que ele faz. Tem uma vaguinha lá pra ela tomar um banho. De lá nós leva ela pra ver como ela vai reagir na nova casa. A tua ansiosa assim, bota ela lá e vê como é que ela vai se comportar. Porque assim, tem os gatos. Vocês lembram que tem dois gatos lá, né? E gato e cachorro é uma combinação oposta. Espero que ela não avance e eu não tenho que comer. Pelo amor de Deus. Vamos levar pra poder ver como vai a Nina, meu amor. Não vou não. Hoje é o melhor dia da minha vida. Não vou não. O humor é lá de cara, meu amor. Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vem, vem. Entra. Entra, vem. Entra. Pronto. Olha, soltou o pelo todo. Olha o rabo. Vamos levar que ela vai tomar um banho e cuidar dessa alergia, né? Tá ansiosa pra poder ver o novo ambiente, meu amor? Tu te anjoja pra ver o novo ambiente? Estou sem. É, amor, eu tô com medo dos gatos. Será que ela vai querer avançar? Vai ter que ser um processo longo. Vai. Estou ansioso pra saber como ela vai se adaptar. Vai, Pandora. Vai atrás que você tá perdendo. A Maria tá podre. Vai, Pandora. Vai, vai, vai. Vai, Pandora. Vai pra lá. Vai pra trás, né? Vai, passa. Vai pra trás. Vai. Eu sou muito burro. É mesmo. Eu sou muito cavalo, jumento e a queda mãe deu uma égua. Ah, eu falei na hora que ela tá aprovado que eu tava filmando. Na hora que eu falava. Tava. Tava não. Tava assim, eu falei, amor, a gente tem que pegar pela mão e não correr pra ela. Olha, meu amor. Aqui, ó. Bem, como é que a gente vai levar sem corrente? É tirar do carro, ela sai no meio da rua. Ah, não, 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 não. Eu sou muito, não, 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 não. Eu sou muito, não, 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 não. Eu sou muito, não, 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 não. Tá até confortável. Deixa eu dirigir. Aí, ó, sai. Vai, vai, sai. Sai, pô, sai. Um, um. Sábudo e malho. Ema é maior. Bem, Pandora. Bora. Pô, você tira a mão de mim, né? Vem. Vem, Momo. Vem. Isso. Pega. E, Arthur, tem uma vaga para a mão essa cachorra aí? Tem. Aqui a turma não está, Arthur, não é? É. É. Pronto. Bota lá. E, Arthur, ela está nas coceiras. Nós alergia, mano. Nós alergia, né? É, e aqui está bem vermelha. Aqui está perdendo pele também. Aham. Mas tem um tratamento para isso. Tem um tratamento. O pastor dá sempre isso aí. Tem um lugar já aqui, ó. Isso aí, dele. Tem um tratamento para isso aí. Tem, né? Ela se coxa mais do normal, né? Pra, caralho. Essa daí é capaz de carregar, hein? Ela não está, né? Então, vou dar o fora daqui, tá carinho. Mano, ela está soltando muito o peru. Meu Deus do céu, olha. Deus me livre. Ora, que minha pequena vai ver os irmãos delas felino. Meu Deus do céu. Tu não vai matar o cachorro, não. Ô, os gatos. Mulher, tu vai tomar... Vai pilotar o carro, né, Estana? Quer ver? Toda peludinha, mamãe. Rapaziada, eu descobri uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. O veterinário, ele falou o seguinte. Disse assim, que todo... Quando chega esse período de tempo, abril, assim, pra esse período, todos os animais, pelo menos a maioria deles, começam a trocar de pelo, sabe? Tipo, os cachorros começam a cair o pelo, trocar. Os passarinhos começam a cair as penas, pra trocar as penas. De que até as cobras devem trocar as peles nesse tempo. Então, assim, é algo bastante interessante. Eu queria compartilhar com vocês o que ele falou. Aí ela vai tomar o medicamento, pra poder... Tratar isso, pra poder acelerar mais esse processozinho. Ih, meu amor. Vou descer, não. Ih, meu amor. Pronto. Bora. Bora, meu amor. Penis de novo pra casa. Entra. 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 Cadê? Chanin. Bora ver como vai sair. Amor, tô com medo. Segura ela, que eu posso pegar eles. Vai. Pega. Ó, Pandora, se comporta, tá? Vou tentar. Se comporta, minha penicida. Eita. Cadê os gatinhos? Vai lá, pode entrar. Aqui é a sua casa agora. Pode entrar, minha princesa. Vem aí, a tua casa. Nossa, aquilo é bom, menino. É o gato aqui. É tua nova casa. Vai brincar no quintal, vai. Vai conhecer o quintal. Vai. Vai. Pronto, meu amor. Quer ser o novo lar. Cadê? Vai que ela encontra os gatos antes da gente. Pandora, ela tá cheirando, sentindo o cheiro do gato, mano. Ela já tá começando a procurar. Ó, ó. Meu amor. Cadê, cara? Eu quero ver a reação com os gatos. Solta, solta, solta. Solta, minha irmã. O que é que tem? Ô, bota aqui o fone. Bota. Meu Deus, olha, eles já estão assustados. Foi pra onde? Tá atrás do guarda-roupa. Ponda. 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 Eita. Papo se mata agora. Ô, vida. Mano, ele soltou o pulo de mim. Ô, amor. Mas ela não tá avançando, não. Ela só foi cheirar. Coisa, mas é muito grande. Eles tão com medo. Ué, vamos lá. Não, Pan. Vamos agora. Hum. Ai, já amagou até o suado. Pandora. Ó, é amigo, tá? Não é pra comer ele. Eu quero comer. Isso é pra comer ração, não os gatos. Está aqui. Bota ela aí, bota ela aí. Não, vida, ele vai se assustar. Quê, Ed, mano? Calma, vamos, vamos, vamos. Vai, bota ela aqui. É o processo natural da natureza. Bota ela aqui. Então, Pan. Pandora. Aqui, ó. Pandora. Tá louco. Pandora. Pandora. Tu tá esse? Olha. Ó, o pau quebrado. Vai. Eita, boa. Deixa ela lá. Basta, pá. Tá, pai. Eita, boa. Eita, boa. Para, Pandora. Que merda, bom. Que merda. Que merda. Que merda. Que merda. Ela não tá mordendo, não. Que merda. Manda a mãe dela. Pelo que eu pego. Eu vou botar nas palinhas em uma deles! Mesmo? Porra! Olha, mas que merda! Paca, agora passa! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica! Que merda! Pô! Ked, a ideia avançou! Ela não avançou, Ked! Ela tava em cima só! Olha o jeito que ela tava! Vem! Vem! Bora ali pra fora! Bora! Vem, vem, meu amor. Vem, vem, meu amor. Vem, vem. Eu ainda pego ele. Você tira a mão de mim, meu irmão. Fica aí, fica. Fica aí. Pronto. Eita. Meu Deus, mano. Ela tá louca. Traga o gato, olha. Cadê eles? Estão aqui escondidos, nem eu. Eles estão deixando pegar mais. Não, eu não pego ele. Oh, meu Deus. Olha lá que isso, onde eu tô? Vem cá, mamãe. Vem. Não, mano. Tem que fazer amizade. Se não botar frente a frente, não vai fazer nunca. Eu te falei, os teus cachorros são doidos. Eles vão tentar matar ele, não adianta. É o estilo de brincadeira dela, amor. Um cachorro quando ataque, ele vai... Ela não fez, ela tava caindo. Ali doida pra saber o que é. Ela vai se acostumar, calma. Com o tempo vai dar certo. Deixa eu botar água ali pra ela. Não, não, não. Vai ficar aí de castigo agora. Vai beber água, bebe. Quer nem saber de algo, quer saber de gato. Tchau, tchau, tchau. E aí Que aindaance abanne nelesakem? E aí E aí E aí E aí ém